Conheço esse bairro. Eu levei uma surra naquele beco. Não sabe quando parar, não é? Posso fazer isso o dia todo? Você tem alguma coisa contra fugir? Se começa a fugir, nunca mais te deixam parar. Vai mesmo fazer isso agora? Tem homem sacrificando a vida. Eu não tenho o direito de fazer menos que eles. Eu posso lhe oferecer uma chance. A nossa meta é criar uma nova raça de super soldados. Quando você trouxe um asmático de 40 quilos para minha base, eu deixei passar. Eu procuro qualidades além das físicas. Guerra se ganha com coragem. Granada! Todos para o chão! Isso foi um teste? Ele continua magrel. O que quer que aconteça, continue sendo quem é. Não apenas um soldado, mas um bom homem. Ainda dá tempo de ir ao banheiro? Você conseguiu. E quem é você? O primeiro de muitos. A Hydra é a divisão de ciências avançadas dos nazistas. É liderado por Johann Schmidt. Eles se acham Deus. E estão dispostos a explodir meio mundo para provar. Não estamos nem perto dessa tecnologia. Eu pedi um exército e o que me deram foi você. Parabéns. Acaba de ser promovido. Senhor Stark, tive algumas ideias para o uniforme. Você vai conquistar muitas garotas. Capitão, nós somos muito parecidos. Não sei se consigo fazer isso. Você não estará sozinho. O que o tornou especial? Nada. Sou apenas um rapaz do Brooklyn. Está atrasada. Ninguém é perfeito. O que? Era isso. É isso. Tá.